Lei de Incentivo à Cultura Ministério do Turismo apresenta Arte na Escola Um rapaz negro gira de braços abertos, dois olhos se abrem, uma cabeça se apoia em um copo de grãos de milho, um rosto sendo pintado. Novos artistas da arte contemporânea. Fábio Vidal, teatro. Na minha casa, todo mundo sempre falou muito alto. A professora escolhia as crianças que falavam mais alto para fazer teatro. E falar alguma coisa em público ou apresentar algum tipo de atividade na própria escola era muito nervosivo. Fábio, um homem negro, ator e criador baiano. De ter experiências já no palco com seis, sete anos, mas coisinhas de escolinha. Eu sempre tive uma tendência de brincar comigo mesmo. Desde muito cedo, eu sou muito seduzido pela televisão. Eu lembro de momentos da infância, de minha mãe para facilitar a vida dela, de ligar a televisão e eu ficar hipnotizado. Eu acho que a minha ideia, inclusive, inicialmente, de ser ator, e de todas as pessoas que estão ligadas muito a essa atividade, a ser ator da Globo, ou ser ator de novela. Ele aproxima o rosto de uma câmera sobre a TV que mostra seu olho. Minha mãe desde cedo trabalhou, meu pai desde cedo trabalhou, meu pai trabalha desde os 12 anos de idade. Eu sempre fiquei muito sem saber o que iria ser. Sempre muito bom em matemática, nas matérias mais lógicas. Fui aprovado na escola técnica. A cada ano, ou a cada seis meses, eu tinha novos espetáculos sendo estreados na escola técnica. E comecei a gostar muito desse universo e de conviver com as pessoas de teatro. Ele sai de trás de uma cortina preta que ele próprio montou em um cômodo da casa. De ser um espaço de elaboração de mim mesmo. Revira os olhos e faz um bico esticando o queixo para baixo. E o teatro acho que me abre. Eu fui fazer estágios, quando eu me formei logo, e era um processo de ficar olhando as horas, de me ver livre daquele lugar. Eu já tinha consciência que eu não queria seguir essa atividade. E comecei a ter muitas crises e questionamentos. E foi nesse momento que eu peitei fazer vestibular para teatro. Contrai os lábios. Isso para os meus pais era um como fazer vestibular para teatro. E isso é profissão, e se vive disso, sou aprovado. A escola me abre um universo que eu não tinha acesso até então, através de algumas professoras e diretores que me acompanham depois. Até os dias de hoje, como colegas de trabalho ou como diretoras, me danvagens, me traz uma perspectiva holística da vida, de lidar com uma respiração enquanto um mecanismo de domínio e de articulação do fluxo de energia em você. Sentado em posição de meditação com as pernas cruzadas, com os nós dos dedos ele pressiona as narinas com a cabeça voltada para baixo. Nesses dois anos eu fiz muitos workshops de preparação do ator, como é que você usa a voz, o corpo. Mas quando a gente começou a ver... Caio Lincoln Santos Araújo, diretor e professor de teatro. Um teatro físico que quebre a hierarquia do texto, a gente começou a perceber que havia um novo papel do corpo dentro daquele teatro. Todo movimento, toda a ação e todo gesto, ele tem um teor significativo. Ele precisa ter uma importância. Mesmo que ele seja improvisado na hora, você precisa ter a consciência que esse movimento... Gesticula com a mão. Esse movimento, ele tem um significado para ser o interlocutor. E o Fábio Vidal, ele tem um trabalho fantástico em relação a seus exercícios corporais, o seu treinamento corporal e a sua pesquisa corporal. De lidar com uma autoconsciência dos mecanismos corporais com relação a inibições, a própria memorização de um texto, princípios de técnicas de Alexander, quinesferas, divisões espaciais, elementos que lidam também com uma psique, com um processo de descoberta de uma voz mais natural. Diante da cortina preta, Fábio se ergue, segurando um cesto envolto em um pano preto, que ergue sobre sua cabeça. Então eu estudei muito, eu estudei muito numa perspectiva, inclusive, que é algo que a Meirã Vargens e a Hebe Alves trouxeram para mim de caderninhos, como esse processo de aprendizado, ele pode ser capturado através desses registros e como isso vira, depois do tempo que você passa, um material seu da maior importância. Eu vejo que foi de muita valia essas orientações que eu tive desses formadores. Mas eu lembro, num determinado momento, eu já comecei a dizer assim, ah, eu estou na escola técnica, era melhor porque eu fazia um espetáculo a cada ano e eu tinha um processo maior de estar em cartaz. E não sabia muito como me articular nesse primeiro período de semiprofissionalização. E juntando tudo, num determinado momento, eu fiz o meu momento Scarlett O'Hara, de que vou construir o meu próprio teatro. Comecei a desenvolver esse projeto chamado Seu Bom Fim, que ele tem uma importância muito grande na minha carreira e na minha vida. Espetáculo dos anos 2000. Isso aí entra uma referência muito grande da Nelly Frank, de Divinas Palavras, que ela foi um modelo muito grande de uma pessoa que chegou aqui em Salvador sem conhecer as pessoas, sem ter uma história aqui na própria cidade. E eu ficava impressionado, ainda fico impressionado, com a força que Nelly tinha de arregimentar pessoas e mesmo não sabendo como ia fazer, de ir fazendo. Imagens do espetáculo Divinas Palavras, de Nelly Frank, realizado em 1996. Divinas Palavras foi um trabalho feito que não tinha o objetivo de ficar só em Salvador. Vou investir em fazer um trabalho onde ele não fique seis meses em cartaz ou um ano em cartaz, mas ele fique cinco, seis anos em cartaz, dez anos em cartaz. A longevidade da obra dele... Ana Paula Vasconcelos de Oliveira, produtora teatral. Como acontece com o Seu Bom Fim, que eu tenho 21 anos, eu consigo sempre estar trazendo o espetáculo de novo para lugares que até então ele não tinha ido. Foi o meu primeiro movimento criativo, autoral. Imagens do espetáculo Seu Bom Fim. Fábio está vestido com farrapos e chapéu de palha. Seu Bom Fim, ele foi um gol, destaque em jornal. Sabe essas coisas de sonho? Fábio nas ruas de Salvador. O plano deu certo. Da parte alta da cidade, ele contempla o mar. Eu lembro de ter outra pessoa que eu acionei, que era uma produtora atuante aqui em Salvador, e que eu levei um projeto escrito. Eu já disse assim, ó... Esse projeto é vergonhoso. Senta aqui. Ó, isso aqui, ó... Tá muito numa linguagem acadêmica. Não é isso que você precisa. Que formatação é essa? Se você não sabe fazer, chame alguém que te faça. Mas isso aqui é muito amador. Eu fiz acordos de não tenho dinheiro agora, vou investir nesse trabalho. Esse trabalho vai dar retorno no futuro. Venha investir em mim. Diga qual é o seu valor e eu te pago depois. Cena do espetáculo Sebastião, de 2010. Fábio é um artista que ele também tem um olhar de produção. Acaba que também facilita o trabalhar junto, né? Porque você vê a potência ali e tem o brilho no olho do estar fazendo junto aquilo ali. Comecei a gerar uma expertise nesse universo de organização e realização de projetos. Eu sou uma pessoa que fui muito contemplado em muitos editais nos últimos 15 anos. Eu sou aprovado para poder fazer um novo trabalho chamado Sebastião, que também foi muito bem aceito. Eu ganhei um prêmio importante aqui na cidade, que foi o prêmio Braskem de ator. Pra trabalhar, vagabundo! Um processo fundado num fato real, que foi a queda de um avião com 5 milhões de reais numa cidade aqui próxima, mas que faz parte aqui do Reconcavo Baiano. Em meio aos corpos dos quatro tripulantes mortos, a população local realizou um saque desse dinheiro. E a partir do saque desse dinheiro, a cidade começou a viver as histórias mais absurdas. Onde eu começo a usar, inclusive, o audiovisual também na cena, de uma forma muito reduzida. Só no final do espetáculo que entra aqueles letras finais, mostrando o que aconteceu com os personagens envolvidos na história de Sebastião. Na tela aparece 13 pessoas foram indiciadas por furto. Cena frontispício, BTCA. Ele está de camisa e calça preta diante da cortina preta. Durante a pandemia, eu acabei voltando a essa matriz de trabalho, lidando com o improviso nesse universo online. Essas experiências de lidar com o cinema e precisar canalizar a minha criação, a minha vida para a internet, para o virtual, de pensar uma ideia de processos criativos que estabelecessem esse incremento de poéticas pessoais. Sleide Bonfim é uma mulher negra, se autodenomina louca, que é uma atriz militante da causa anti-manicominal, que é uma referência aqui de Salvador e que trouxe para mim esse universo da saúde mental em primeira pessoa, onde estabelecemos essa proposta desses documentários artísticos que falam sobre a vida dela e falam também sobre a perspectiva artística da arte como um mecanismo curativo, que acabam gerando essa ressocialização e esse processo de pertencimento das pessoas ditas loucas, que são pessoas que precisam de cuidado. Então eu tive muitos aprendizados que vieram por essa praxis, por esse experimentalismo de dar a cara ao tapa e entrar no processo de não ter medo de errar. Em muitos, a maioria dos momentos, eu fico mais tempo na frente do computador do que na sala de ensaio. Hoje em dia eu atuo também dando oficinas, ministrando atividades e orientando outros artistas e pessoas a processos criativos e processos também de treinamento para a cena, como por exemplo está acontecendo agora com o Balé do Teatro Castro Alves, com o Trabalha Cidade, que habita em mim. Em uma sala de ensaio com outros nove artistas. Vamos deixar circular a energia entre nós e a arte. Em roda, os artistas falam e apontam um na direção do outro com diferentes gestos. Cristian, na hora que receber a bola, age. É estar pronto para agir. É desassociar pensamento de ação. É agir. Recebi, eu agir. Os dedos de Fábio se movem como se ele dedilhasse meticulosamente algo. Nesse meio tempo, acabo gerando o meu processo de mestrado. E aí consigo ter foco no processo criativo enquanto objeto de pesquisa. Fábio Vidal é uma antena apontada para o mundo. Ele capta todos os elementos que vão influenciando, que vão, de alguma forma, dialogando com o tema que ele está pesquisando. Durante o processo criativo, a gente deixa vir à superfície essas resultantes criativas, que eles são um manancial para a efetivação dessas dramaturgias. Para ir aos poucos encontrando o ordenamento daquele caos. A pequena câmera sobre a TV capta as imagens de Fábio todo de preto diante da cortina. Ele está de pé e abre os braços com as mãos espalmadas. Eu sempre busco personagens que são periféricos, ditos marginais, para gerar protagonismo nas cenas que eu desenvolvo. Temáticas muito incisivas, como questões raciais, questões de identidade de gênero, que são tocadas de uma forma muito sensível. De pensar o que é que essa cena, sendo realizada por esse corpo, possui de representatividade política. É preciso acreditar em forças que estão para além do nosso controle, que nos orientam na vida. Me alegra muito poder colaborar com o trabalho dele, porque são obras, são trabalhos no qual eu acredito. Eu sei que nem sempre o meio nos oferta condições de fazer as coisas. Mas mesmo o meio não nos ofertando essas possibilidades, de tentar umas três vezes antes de desistir de algo que lhe é essencialmente importante. Percebo que nesse teatro do Fábio Vidal, ele está ali se propondo a pensar o mundo. A arte, de uma forma geral, ela libera algo em nós, que vai para além de um lógico, que vai para além de um funcional. Com a mão erguida como se empunhasse algo, Fábio se aproxima com olhar sério e sobrancelha arqueada. E me sinto um pajé, um xamã na situação da cena, de como eu encaro como um lugar de encontro de energias. Realização Arte na Escola e Fundação IOSP Lei de Incentivo à Cultura Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Pátria Amada Brasil Governo Federal Acessibilidade BRDN Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto